E aí pessoal, olha só como que a gente vê o desperdício de dinheiro público. Eu tô aqui na esquina da rua de Mulícius Marcones Cobar com Fidelis Martins no bairro Buritis. Esse lugar aqui eu encaminhei uma emenda impositiva pra fazer justamente essa pintura de segurança da faixa de pedestre e a faixa de retenção de pares. Cês tão vendo aqui, né? Tá tudo novinho, né? Só que olha só, aqui a gente tinha uma situação que era o asfalto muito ruim e foi colocado no orçamento da prefeitura pra fazer o recapeamento da via. Mas peraí, não é esse todo o problema. O problema é o seguinte, vieram aqui pintar a faixa de pedestre. E aí depois, pasmem, passou uma semana, aplicaram o asfalto. Olha só, o asfalto tá aqui, novinho. Só até ali. Sabe pra quê? Pra justamente dar a base da pintura, só que apagaram a pintura velha. A pintura que tinha acabado de ser feita foi tampada pelo asfalto novo. E agora vieram e pintaram por cima. Aí eu deixo a pergunta. Pintou duas vezes? Quem vai pagar essa conta? Por que que já não pegou e fez o asfalto da rua inteira? Por que que não arruma os negócios? Por que que não arruma os detalhes? Olha só isso aqui, ó. Tem mais de dois anos. Eu vou recuperar as imagens, inclusive, do dia que eu fiz visita técnica nesse local. Olha só. Aqui tem uma placa de advertência. Quem vem descer na rua aqui, ó. Cadê a placa? Cadê a placa? A placa fica atrás da árvore. A gente pediu pra passar a placa pra cá, nesse lugar aqui, ó. Botar a placa aqui ou põe a placa do outro lado da rua. Agora vem cá. Vem aqui pra você ver. O que que tá escrito na placa? Travessia de pedestres. E qual que é a velocidade aqui, ó? 40 km por hora. Dá pra ver? Não dá pra ver. Então, assim, a gente fica pegando em detalhes, mas a prefeitura não entrega. Graças a Deus, pelo menos agora, tem a faixa de pedestres. Mas eu quero saber se o dinheiro público tá sendo bem usado ou não. Depois você me responde o que que você achou disso tudo. Tchau. Tchau.